Música Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Telejornal Werd Online. Eu sou Carmen Lúcia, e aqui ao meu lado, Iaco de Bricar, que está estreando na Tocada do TJ. Seja bem-vindo. Obrigado, Carmen. Se você quiser nos mandar um elogio, crítico ou sugestão de pauta, basta enviar o e-mail para tv.org. É isso aí. O Ministério da Saúde informou na tarde de hoje que o número de pessoas no Brasil com suspeito de ter contraído a gripe suína subiu para 28. Os estados investigados são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Tocantins, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraíba, Pernambuco e Rondônia. O Ministério reitera a recomendação para que a população não tome medicamentos por conta própria, o que pode mascarar ou atenuar sintomas, além de provocar resistência ao medicamento específico para a gripe. Pois é. O governo também informa que intensificou a campanha de prevenção, encaminhando 500 mil folders com informações sobre a gripe em três línguas, inglês, português e espanhol, que serão distribuídos em 46 aeroportos brasileiros. De acordo com os novos critérios do Gabinete Permanente de Emergências, passam a ser consideradas suspeitas as pessoas que estiverem em qualquer área dos países que confirmaram casos e que apresentem sintomas da gripe. E também as que tenham tido contato próximo com pessoas infectadas. Falando agora da UERJ, o Grupo de Balé do Teatro Municipal realizará um ensaio aberto aqui no Teatro Odilo Costa Filho. Saiba mais informações com Mitinha Barbosa. O Corpo de Balé do Teatro Municipal vai fazer um ensaio aberto do espetáculo Floresta Amazônica nesta quinta-feira, dia 17, às 19h, no Teatro Odilo Costa Filho, aqui no Campos Maracanã. O grupo está encerrando aqui enquanto a sede do teatro na Cinelândia está em reformas. Os interessados deverão ir à bilheteria do teatro no dia 5, das 9h às 12h e das 13h às 17h e dia 6h, das 18h às 21h, para retirar o ingresso. A entrada é franca e serão disponibilizados 800 ingressos. É com vocês. Obrigado, Mitinha. Mudando de assunto, os motoristas que trafegaram pela ponte Rio-Niterói hoje à tarde tiveram que redobrar a atenção, pois a concessionária CCR Ponte realizou serviços de manutenção com a interdição de algumas fares de enrolamento. Mas é, das 2h às 5h da tarde, uma equipe fez a conservação da estrutura de concreto próxima à ilha do Caju, na pista em direção ao Rio de Janeiro. Nesse mesmo horário, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma fiscalização contra o excesso de velocidade no vão central e no trecho da ilha de Moncambia. Bom, agora à noite, técnicos realizam melhorias no pavimento da rodovia, com aplicação de massa asfáltica entre os pórticos 6 e 7 na reta do Cais do Corpo do sentido Rio. Duas fares de enrolamento ficarão interditadas durante toda a madrugada para que o trabalho seja realizado com segurança. E Vanessa Batista está no computador e traz algumas informações sobre o vestibular. Olá, pessoal! Bom, e quem se esqueceu ou ainda não se inscreveu para o primeiro exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2010, terá uma segunda chance. O prazo de inscrição foi prorrogado até o dia 10 de maio. O pagamento, no valor de R$ 41,00, deve ser efetuado até o dia 11 de maio e a prova será no dia 21 de junho. Lembrando aos candidatos que não têm acesso à internet, que o Laboratório de Informática da UERJ disponibiliza computadores para as inscrições. O laboratório fica no campus Maracanã, no TR do pavilhão João Lira Filho, perdão, e funciona das 10h às 5h. É com vocês! Obrigado, Vanessa! Confira agora o Cultura e Artes com Thiago Pontes. Caetano Veloso estreia a turnê do novo disco Zizi, Tios e Tias, em italiano, sexta-feira no Canecão. Os fãs do blog Obra em Progresso conheceram o álbum antes do grande público, já que durante sua última turnê, Caetano deixava pistas em seu espaço virtual. Zizi é mais uma parceria de Caetano com a banda C, e pretende ser um disco que retrate muito melhor essa união que o anterior, que já carregava o nome da banda. O novo álbum flutua pelo Rio de Janeiro, mas sem prender-se a um único cenário, cita Guantanamo, Washington e Afeganistão. Caetano, em seu blog, diz que o disco é uma saudação à era Fernando Henrique Lula. Se é mesmo, não podemos afirmar. Mas o que é fato é que, em Zizi, Caetano utiliza toda a sua liberdade artística, mistura samba, rock e bossa nova, criando música dos melhores tempos de sua nova história. Essa foi mais uma edição do telejornal UERJ Online. Não se esqueça de acessar o nosso blog, que é blog do tvuerj.blogspot.com. Até uma próxima conexão. Até lá!